Não importa onde você estiver, não tem medo, você vai me encontrar No meu peito, mas o coração, você que está doa o seu Eu estou contendo do que eu venho e eu Meu amor, amigas como o seu, você quer você Me chama, meu abraço, meu Deus Ai, meu Deus, quem quer me levar Eu estou contendo do que eu venho e eu